Música Primeiro Ministro Portugal se visita Timor-Leste e semanou em Embaixadora Portugal e Timor-Leste, Maria Manuela Freitas Bairro, segunda semana em Rassurmalo o Primeiro Ministro Caíra Lassano Guzmão, onde informa com a nova visita do Primeiro Ministro Portugal, António Costa, na BCMA e Timor-Leste e semanou em, onde continua a metem amizade no discuto e assunto de cooperação entre Rairoa. Também é uma visita de cumprimento, de relançar e reforçar os laços da amizade que unem Portugal a Timor-Leste, há uma nova administração também neste momento em Timor e tratar de assuntos bilaterais que são importantes para os dois países, a agenda bilateral. Pois, o senhor Primeiro, tivemos a ver assuntos que poderão estar na agenda, naturalmente que há uma área de cooperação que é muito importante bilateralmente, que é a área da educação em língua portuguesa e, portanto, não só língua portuguesa na educação, mas em todas as ramificações em que a língua portuguesa e a literacia em língua portuguesa tem que ser reforçada, como sejam os vários setores da administração. Tiro plano, durante a visita a Loron Ida e a Timor-Leste, António Costa se assorou maluco a presidente da República, de Gerardo Zorta, primeiro-ministro Cairala Sanano Guzmão, no nosso membro, governo Balón. Timor-Leste, o Portugal, no da nação, amigo NB, durante a cooperação serviço e a área de educação, a nessa formação em língua portuguesa, setor administração, segurança social, no apoio ao setor de justiça. João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenez, de Emen. Amém.